A psoríase no couro cabeludo é uma forma comum da doença na qual ocorre a inflamação e o acúmulo de células mortas da pele. Isso pode causar coceira intensa, descamação, vermelhidão e, em alguns casos, até mesmo feridas ou crostas, o que provoca bastante dor e desconforto nos pacientes. O tratamento da psoríase no couro cabeludo pode envolver várias abordagens, incluindo a exposição controlada à luz ultravioleta, que pode ajudar a reduzir os sintomas, mas só pode ser feita sob supervisão médica. Para os casos menos graves, existem xampus específicos contendo ingredientes como alcatrão, ácido salicílico, cetoconazol ou derivados de vitamina D. Eles podem ser aplicados conforme as instruções do fabricante e deixados agir por um período antes de enxaguar. Há também a possibilidade de realizar medicação sistêmica, que são os medicamentos tomados oralmente ou administrados por injeção e requerem acompanhamento médico rigoroso. Em casos mais graves, o médico pode prescrever loções ou pomadas tópicas. Contendo corticosteroides, análogos de vitamina D ou outros medicamentos específicos para a psoríase. Esses produtos devem ser aplicados diretamente no couro cabeludo para massagear suavemente e deixar agir pelo tempo recomendado. É importante consultar um dermatologista para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado para a psoríase no couro cabeludo, pois cada pessoa pode responder de maneira diferente aos tratamentos. E um dermatologista poderá recomendar a opção mais adequada com base na gravidade da condição e em outros fatores individuais. A loção psorilés, que reduz o inchaço e a vermelhidão provocados pela psoríase, além de reduzir a coceira e o tamanho das feridas, pode ser usado nesses casos. Para saber mais sobre o produto, acesse o link que está nesse vídeo e no link que está no comentário fixado abaixo. Gostou desse conteúdo? Então se inscreva em nosso canal, ative o sininho, curte, comenta e compartilha esse conteúdo. Até a próxima, aqui no canal Ciência da Pele.